Raimunda Rodrigues Pereira Ô dona Raimunda, pai Pai do senhor Essa que ia ficar na cadeira de rodas, quem é? Era eu Era a senhora? É Eu caí Quantos aninhos a senhora tem? 92 Essa que tá do lado é quem? Sou filha É filha Deixa eu falar com a filha dela primeiro um pouquinho Qual o nome da senhora? Maria Lúcia Ô Maria Lúcia, pai A mãe caiu, foi? Caiu, escorregou no tapete, na cozinha E faturou uma costela Jesus E levei ela pro hospital na urgência Chegou lá, a médica falou Que não sabia como ela tava andando Porque ainda a outra porrida da roupa Aquela azul Graças a Deus Uai, mas a senhora tá bem, hein? Tô bem, graças a Deus Sinceramente, eu não tô pra senhora 92 anos Olha pra ela, gente Olha como é que ela tá bonita, tá bem 92 anos e vou completar 93 agora no primeiro de outubro Eita, Deus Aí, ó Nossa, caramba Você viu o que ela falou? E vou completar 93 em primeiro de outubro Se Deus quiser Se Deus quiser E aí eu vou aproveitar a carona e vou dizer Que eu também vou fazer aniversário em outubro Dia 12 Já comecei a campanha do aniversário Três da madrugada até às seis Que você faz a oração dos trabalhadores Olha só Ela é trabalhadora É, porque desde as três ela já acorda e já vai orando Orando Aí quando é seis da manhã Primeira oração do dia do trabalhador Tá ela lá firme Orando Aí, ó bispo, qual que é o segredo dessa senhora ter Essa longevidade, essa lucidez Você vê que ela tá lúcida Graças a Deus Falando perfeitamente, raciocinando bem Tem gente com muito menos que isso Já fica meio debilitada Não sabe o que tá falando Se perde Gente, essa mulher é um milagre Ela é um milagre Você só quer tirar outra foto comigo? Vou tirar Então nós vamos tirar aí agora A primeira que fala assim Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Foi contado com os meus Peraí, deixa eu ficar aqui perto Aliás, peraí, peraí Pastora Nina Vem cá, minha irmãzinha Corre aqui, minha linda Olha só O Chico, essa foto vai Vai sair Chico, Chico Obrigado Aí, tá vendo? Deus abençoe Deixa eu te dar um abraço nela aqui Não, porque Jesus vai voltar antes Do jeito que as coisas estão nesse mundo aí O que que tá faltando acontecer mais? Você sabia que o anticristo já está por aí? Já Já tá por aí Tudo está conspirando para a chegada do anticristo Só que ele não pode agir ainda Porque o Espírito Santo está aqui E o povo de Deus está por aqui Mostra na Bíblia Agora eu mostrei Mostra aí, ó Olha lá E o Espírito do anticristo A respeito do qual tem desouvido Que vem E Presentemente Já está no mundo Isso é a Bíblia que tá falando Onde tá? Primeiro João Capítulo 4 Versículo 3 Olha aí Confira na sua Bíblia Bispo, ele já tá por aí? Já está por aí E as coisas estão caminhando no sentido Pra recebê-lo Ele vai chegar E no primeiro momento, gente Vai resolver as guerras As crises Vai ser uma maravilha O povo vai olhar e falar Mas que homem? Que homem é esse? Aí as nações vão entregar os governos pra ele Porque sujeito extraordinário Fala mansa Todo mundo gostando E tal Aquela coisa toda Só que ele tá cheio do espírito do engano E aí quando ele assumiu o controle das coisas Olha lá E com todo o engano de injustiça Tá vendo? Ele vai vir E aí ele vai manifestar o que ele é de verdade Aí vai vir a grande tribulação Só que nem eu nem você Vamos estar por aí Vamos aí, galera Eu não Quem vai subir com Cristo aí? Eu Eu Glória a Deus Ô Bispo, será que vai ser desse jeito? Então você fica pra você ver Eu não quero ver Eu não quero ver É ruim, hein? Fui É arrebatado É arrebatado, exatamente TV cura alguém, gente? Não Televisão é um monte de plástico Componentes eletrônicos e tal, né? É isso Televisão não cura ninguém Mas olha o que é a fé Colocou o ouvido na tela da TV E pedi pra Jesus me curar da surdência Bispo, passei a ouvir Meu ouvido esquerdo já fazia Do anos que não ouvia nada E agora estou escutando tudo Glória a Deus Não vou mais precisar usar aparelho Há um Deus de verdade nessa obra Quem não quer mesmo acreditar Só quem não quer acreditar Deixa eu falar Qual o nome da senhora? Isabel Narciso Magasanga Ô Isabel, rapaz Você mora onde lá? Em Angola, em Luanda Luanda, capital Deus que abençoe Minha irmãzinha, Deus está abençoando a sua vida? Extremamente, Bispo O que está acontecendo? Quando eu estive aqui em março Aí depois do mês de abril O apóstolo no dia da Santa Ceia Dê um abraço, irmão Então o senhor lembra? Desse dia Foi em quando? Foi em abril, na Santa Ceia Irmã, eu nem lembro se eu estava aqui No ano em curso o senhor estava aqui Estava? Estava Um dia antes eu gostaria de dar um abraço para o senhor Sabe o que é? A minha memória é terrível Eu estou casado com quem mesmo? Ah, é a pastora Ani Também não chega tanto, né, irmã? Você já viu que ela já me olhou e me enquadrou ali, né? Você vai ver daqui a pouco, hein? Que é bom com a tosse Perdão, filhinha Mas é que a memória da gente É que tem muitas pessoas que vêm Mas a senhora veio A senhora subiu, chegou a subir no altar? Eu subi no altar Um dia antes eu recebi um abraço do senhor Lembra? Você não vai ficar triste comigo, não, pai? Não Se eu fosse político Lembro, claro Eu lembro daquele abraço, sim A senhora estava com uma roupa Com uma roupa Vermelha Isso, vermelha Eu lembro da... O político é assim, né? Mente Tinha um Que ele ia no enterro Gente, isso é verdade Não é brincadeira Não é piada, não Eu conheci ele Ele ia no enterro Aí ele mandava os assessores na frente Aí se informava de tudo Passava pra ele Aí quando ele chegava lá A família chorando Joaquim! Joaquim, não acredito, Joaquim É ele que tá aí O jornal não pode ser o Joaquim Aí a mulher olhava Olha, você conhecia o meu marido? Claro que eu conhecia ele O Joaquim Tava assim e tal Ele falava tudo Ela, nossa Ele conhecia ele mesmo Não conhecia nada Os assessores foram na frente lá Pegaram todas as informações Aí o que que aconteceu? A família ficava Deus abençoe Maravilha Mas que político bacana Ele conhecia o pai Ah, o meu voto é dele Mas filhinha Mesmo eu não lembrando Deus te abençoou muito Não abençoou? Porque na verdade Quem foi que te abençoou? Jesus Jesus esquece? Não Não esquece, gente A gente pode até esquecer Fomos falos Mas aí Deus te abençoou, minha irmãzinha? Sim Deus abençoou extremamente Porque quando eu vim aqui pro Brasil Eu tinha que fazer a inauguração De mais uma empresa Só que Acontece que suspenderam um nife De uma delas Impossibilitando que fosse possível Sair autorização De licença de publicidade Para outra empresa E poder assim fazer a inauguração Porém Eu tinha que vir mesmo pro Brasil E eu vim Vim na fé? Eu vim Quando eu cheguei aqui Eu peguei esse propósito Ah, dos sete mil Que não se dobra É Eu peguei esse propósito No dia que eu recebi o abraço do apóstolo Na segunda-feira O pessoal da contabilidade Já enviou pra mim Uma mensagem no WhatsApp A dizer que já tinha sido levantado A suspensão Uai Não ora, bispo Já mandou pra mim Mas peraí Mas foi rápido, não foi? Foi rápido Milagre? Urgente 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 Quentinho saído da padaria Do forno Gente, quando eu falo pra vocês Que é rápido É rápido mesmo Não demora, não Você vê que Foi na segunda-feira Já veio a notícia Chegou a notícia E na terça-feira Já tinham dado autorização Já tinha saído a licença Olha só De publicidade Para poder fazer a inauguração Da outra empresa Passou-se três dias Da mesma semana E eu fui convocada Por conta de um dia nacional Que é o 25 de maio Que a gente comemora o dia de África A nível do mundo Ligaram numa das maiores revistas do país Olha só Para prestar uma entrevista Tendo em conta que uma das empresas É voltada a serviços Entrega Cozinha e tudo Mas então ligaram-me Pra mim é um privilégio muito grande Poder estar a glorificar o nome do senhor Por conta disso Gente, olha que milagre Olha você ver como que Uma ação Ela Tem uma reação Acaba Desencarregando Acaba Desencadeando Uma resposta maravilhosa Que coisa Glória a Deus Mas se não acontecer A primeira Ela poderia nem ter vindo Para o Brasil Ah, cancelou Não vou não Não, ela veio assim mesmo Tomou posse Ela teria motivos Para nem tomar posse Do projeto Porque as coisas Não estavam caminhando bem Mas aí ela pegou Mesmo assim Aí o homem de Deus Abraçou no domingo Eu abracei a senhora No sábado Sim, eu me abrassou No sábado Eu no sábado Olha lá o apóstolo É a senhora Sou eu Olha lá Aí Você vê Mesmo o senhor lembra Continuo não lembrando Eu tenho que falar a verdade Mas olha só o resultado Isso é prova De quem abençoa É Deus mesmo É ele que abençoa Olha que bacana Irmã, parabéns Você vê, ó Para Deus não tem estrangeiro Não existe isso Dessa ou daquela nacionalidade Deus não olha raça Deus não olha o que você tem Na sua conta bancária Cor da pele Nada disso Grau de instrução Ele não olha nada Ele olha o seu coração Quando a pessoa tem o coração Voltado para Deus O milagre acontece As portas se abrem O milagre acontece Filhinha, parabéns Que coisa boa Ó Você sabe que vem Muita prosperidade aí Amém Eu tomo bosta Em nome de Jesus Mas bispo Muito mais do que Me abençoar Porque verdadeiramente Eu já sou uma pessoa abençoada Porque tenho Jesus Mas eu queria que hoje a bênção Fosse para os obreiros Os obreiros lá da região do Sequeiro Em Luanda Que é onde eu estou E sou líder adjunta dos obreiros lá Eu gostaria que o senhor mandasse Uma bênção especial para o povo do Sequeiro Os obreiros Ou o pastor Dário de Almeida A missionária Pastor Dário de Almeida É E a missionária Eliete Meus irmãos obreiros Servidores do Senhor Receba a bênção de prosperidade Pastor Dário Família Receba a bênção de Deus A unção de Deus Recai sobre a vida de vocês Eu concordo aqui com ela Que agora Amém E está sendo concordado nos céus Amém Graças a Deus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Agora vem cá Vai me dar um abraço Que esse eu vou lembrar agora Glorifica a igreja Ela diz assim bispo Jorge Meu filho que sofre de afasia Que a fala embaralhada E dificuldade de se expressar Mas amalmente Ele diz Eita glória A bênção chegou Terça-feira iremos aí Às nove da manhã bispo Jorge Olha que bacana Para falar Uma doença chamada afasia Ela diz em mal Que Jesus orou E o pecilho da língua dele foi solto Tem ou não tem? A gente vê que os mesmos milagres da Bíblia Estão acontecendo nos nossos dias Porque Jesus está vivo gente Amém Ele é vivo Abriram-se-lhes o ouviu-se E logo se lhe soltou o empecilho da língua E falava desembaraçadamente Glória a Deus E logo se lhe soltou o empecilho da língua 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 da língua